A clínica odontológica Unidente está localizada no coração de Brasília, no setor de diversões sul, edifício Boulevard Center, quarto andar, salas 421 e 423, Telefax, 61-3226-3494, Brasília, Distrito Federal. A Unidente é formada por um corpo clínico altamente capacitado. Nossas especialidades são Clareamento dental a laser Odontologia estética e restauradora Implantodontia Prótese dentária Periodontia Tratamento da gengiva Endodontia Tratamento de canal Cirurgia oral menor Extração dos sisos Na sua filosofia de trabalho A Unidente entende o quanto a função mastigatória e um belo sorriso São importantes para os pacientes Pois a boca é o seu cartão de visita e a entrada da saúde A UTEA A UTEA A UTEA A FEDGEi A UTEA A UTEA O que é isso?